Vamo comigo! Essa é dos corações apaixonados! Relaxa! Cristina Oliveira pra vocês! A gente pode tudo quando usa a imaginação Pode ser sim, mesmo que me digam que não Errar o alvo é símbolo pra se crescer Então vamos dar aquele mais, fazer aquele a outro Então relaxa, relaxa, é a melhor versão que você acha Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, relaxa, é a melhor versão que você acha Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer A gente pode tudo quando usa a imaginação Pode ser sim, mesmo que me digam que não Errar o alvo é símbolo pra se crescer Então vamos dar aquele mais, fazer aquele a outro Então relaxa, relaxa, é a melhor versão que você acha Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, 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 é a melhor versão que você acha Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, relaxa, é a melhor versão que você acha Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, 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 relaxa Escolhe o CD, sou na caixa, vamos cantar, cantar até o amanhecer E felicidade E felicidade Vamos chotear Oh, oh, oh Oh, oh